Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com The Thing e agora sim né, vamos lá, mas antes de mais nada, vamos lembrar aí que o sistema de membros está ativo no canal, membros prata ou superior tem acesso antecipado aos vídeos, acesso antecipado não é acesso exclusivo. Marcelo, o que você fez aí? Bom, não fiz nada demais, os buffers encheram, acabou o ferro aqui ó, deixou o jogo aberto aqui, fui fazer outras coisas, está no modo passivo mesmo né, aí encheu os buffers, acabou o ferro e mano, acabou o ferro, é isso ó, está tudo parado aqui, então o que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso estender para lá né, preciso começar a pegar essa área aqui, aí você me pergunta assim, putz Marcelo, aí vai começar a ficar embaçado né, porque vai ter que trazer os recursos de lá para cá e tal, então é que conforme você vai evoluindo no jogo, você vai liberando mais formas de logística, formas mais rápidas e você vai aumentando o inventário dos seus drones também, e você vai liberando também estruturas que são capazes, deixa eu ver se tem alguma já disponível aqui, já ó, no caso essa aqui ó, o transportador portátil, o que que esse cara aqui faz? Deixa eu pôr para fabricar aqui uns 4, 4 tá bom né, 10 é muito, 4, 4 tá bom, fabrica aí, aí todo mundo já começa a se movimentar de novo, enquanto isso vamos em direção àquele minério ali ó, eu vou pegar aqui minha biblioteca e vou usar o poste de luz, esse daqui eu fiz durante a live tá, esses daqui a maior parte eu fiz durante a live, depois a gente vai fazendo e aí vai ficando salvo aqui na biblioteca e depois dá para separar em pastas, vamos pegar aqui o poste de luz, que está aqui na minha biblioteca, que é esse primeiro aqui, certo? São 8 de distância, deixa eu ativar aqui, aqui, opa, aqui ó, poste de luz, aqui né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aqui, e aí vou puxar mais um para cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nossa, certinho, bem aqui no meio, aí dá para puxar mais um para cá né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não dá, vai cair bem aqui dentro aqui, mas aqui eles vão alcançar já esse minério de metal grande aqui ó, olha lá, assim que o metal ficar dentro da minha área logística, tá, os drones já vão começar a dar essa puxada aqui, certo? O jogo é claro assim mesmo, tá, não é bug nem nada não, os desenvolvedores já deram até uma melhorada, mas realmente é meio estourado o brilho do jogo, tá, durante a edição eu até dou uma diminuidinha, mas é pior ainda do que vocês veem aí, certo? Mas já deu uma melhorada já, já deu uma melhorada, era pior ainda quando eu joguei a primeira vez. Vamos lá, o que é que eu preciso fazer? Aqui ó, esses caras aqui ó, então o que que esse cara aqui faz, esse transportador portátil, olha a descrição dele, habilita a transferência automática de inventários entre quaisquer prédios ou unidades adjacentes, então todas as unidades, todos os prédios que estiverem no range desse transportador portátil, os prédios todos, todos vão poder transportar item entre eles, então qual que é o range dele de alcance, deixa eu ver se dá pra ver aqui, eu teria que colocar ele aqui no inventário, deixa eu pôr ele aqui ó, no inventário, vamos ver se vai mostrar aqui pra mim ó, olha lá, o range dele é isso aqui ó, é, não importa o tamanho do prédio, ele vai ser dois de distância, então é o prédio e mais um, o que que eu tô querendo dizer com isso? Que esse prédio aqui, ele tem 3x3, o edifício principal, só que se eu colocar num outro edifício, não vai ter esse range todo, quer ver? Eu vou colocar por exemplo, aqui ó, aqui, nesse aqui dos fios, por exemplo, vamos ver se tá trazendo pra cá, pimba, colocou aqui, certo? Tá no dos fios aqui, olha lá o range ó, é dois de distância, a partir do prédio, mais um pro lado, beleza? Então o que que eu posso fazer aqui agora? Agora, ao invés de eu colocar esses itens produzidos, é, pra um drone transportar lá pro meu depósito, o que que eu posso fazer? Eu posso mudar, certo? Certo? Cancela, não é o mais o armazém, eu posso mudar pra cá, pro próximo, pra próxima fábrica, e aí, olha lá, o item já é pingolado pra cá automaticamente, aí esse aqui eu posso fazer a mesma coisa, pimba, opa, peraí, aqui, pra cá, pimba, olha lá, e aí aqui, como ele ainda tá no range desse aqui, eu ainda posso fazer de novo, ó, eu posso colocar aqui e mandar pra cá, certo? Não posso? Deveria ter, por que que não foi? Ah, ué, deveria ter ido, né? Mas tudo bem, vamos pegar aqui mais um aqui, ó, mais um transportador portátil e colocar nesse aqui, ó. Colocou? Tá trazendo. Ah lá, encaixou nesse aqui, certo? Vamos ver aqui, deixa eu tirar que era você... Ah, transportou agora. Ah, entendi, esse aqui tava fora do range do transportador desse aqui, ó, por isso que eu permiti que eu colocasse desse pra esse e desse pra esse, só que desse pra esse não dá, porque ele não tava dentro da área de um transportador portátil, agora tá, porque eu coloquei o transportador portátil dentro desse aqui e ele pegou, ó lá, esses edifícios aqui em volta dele. Então agora eu posso puxar desse aqui pra esse, ó lá, e posso puxar deste aqui pra este. E agora, automaticamente, toda a minha produção de fios vai vir pra cá. E eu posso fazer a mesma coisa com as tubulações aqui, ó, deste pra este, deste pra este, deste pra este, porque tudo tá dentro do range, ó, e deste pra este, e finaliza aqui, ó. Ó lá, ó, e aí, ó, esse pra esse, esse pra esse, eu posso até ativar aqui, ó. Ó lá, tá mostrando certinho. Peraí, deixa eu só... Deu um errinho aqui, mas pronto, já voltou. Aí, ó, tá vendo, ó? Vai pingolando aqui, ou seja, não é tão assim, ah, o jogo não tem esteiras, é só uma esteira diferente, tá? É só uma esteira diferente. Não sei, mas talvez mais pra frente, eu acredito que esse cara aqui, é... Talvez a gente consiga aumentar o range dele com outro tipo de transportador portátil, tá? Então, vamos dar continuidade aqui, tá... Ó lá, estão indo pegar ferro já, ó, já habilitou toda essa área, então eles estão indo lá pegar. Só que o... O espaço de armazenamento desses meus drones é muito pequeno, né? Eles pegam pouca coisa pra trazer pra cá, mas eles estão trabalhando. O importante é que já tá produzindo aqui. Deixa eu colocar pra mostrar os itens. Aí, pra mostrar os itens. Pronto. Beleza, voltou a fabricar, isso que importa. Tá, então, aqui nesse lado aqui, eu já garanti as entregas automáticas pra cá pro depósito. Então, eu posso fazer a mesma coisa desse lado aqui. Então, se você trabalhar em blocos de fábrica, quando você libera esse cara aqui, por exemplo, né? Quando você libera o transportador portátil, se você trabalhar em blocos de fábrica, por exemplo, assim, né? É... De 3x3 e colocar no meio, você consegue fazer com que todas as fábricas transportem itens entre elas mesmas. E na diagonal também funciona, tá? Na diagonal também funciona. Então, pega todos o... Ele pode transferir pra qualquer um nas diagonais. Beleza? Já tá extraindo ferro ali. E aí, pra gente dar continuidade agora, vamos ver o que ele tá pedindo aqui nas pesquisas. Agora falta só a tecnologia de gateway, né? Isso mesmo. Colocar aqui, ó. Definir pesquisa. Ele pede pra fazer essa pesquisa 20 placas energizadas, 30 fio-fio eu já tenho e 5 cubos de dados de robótica, que eu tenho também. Enquanto essa pesquisa vai rolando, eu tenho a placa energizada já, né? Tá aqui, beleza. Certo. Acho que eu vou fazer outra antena de uplink e vou deixar o meu centro aqui só pra fazer pesquisa, né? Porque entra bastante item nele e aí eu vou aumentando essas áreas aqui de produção, ó. E aí eu sei que agora eu não preciso deixar o depósito essa distância toda, né? Eu posso colocar o depósito coladinho nele que aí eu posso fazer a transferência dos itens sem problema. Então vamos fazer aqui mais um pouco de... disso aqui. Aqui, virado pra cá. 1, 2, 3, 4, 5. Aí. Dessa forma. Pesquisa rolando. Eles não conseguem tirar o item daqui. Deixa eu transferir esse cara... Ó, por exemplo, tá vendo aqui? Aqui é o depósito de cristal, não é? Eu posso transferir aqui o transportador portátil pra cá. Alguém vai trazer pra cá, por gentileza. Anomalia detectada. Investigue. Onde é que tá? Aqui pertinho, hein? Hum, cadê? Me dá um drone aí qualquer. Pode ser você, batedor. Vem cá. Investiga aqui pra mim. Tá? Às vezes é um negócio que ele já identifica na hora. E aí, às vezes, é uma coisa muito boa. Vamos ver. E... Ó lá, tá vendo? É tipo... É tipo um vírus, né? Cliquei, ó lá. Tá vendo? Mais um cubo e gerador de escudo portátil. Escudo de energia. Usa energia para carregar um escudo que neutraliza até 20 de dano. A gente vai entrar no combate, tá? Não se preocupe. Olha lá, já equipou. Ah, que legal. Caramba, muito louco. Só que tá gastando energia, né? Tá gastando energia. Vou tirar aqui. Pronto, deixa aí no seu inventário aí, meu filho. Aí, depois a gente vê isso aí. Calma, não preciso de escudo por enquanto. Terminou a pesquisa da antena? Aqui, ó. Colocar duas antenas agora para melhorar o meu rate de pesquisa. Certo? Vamos lá. Marcelo, e aí? Como é que ficou aquela sua funçãozinha lá do robô de pirulitar por aí? Então, eu consegui arrumar. Eu acho que já ficou salvo aqui ou não? Deixa eu ver. Ah, tá vendo? Não ficou salvo. Então, beleza. Então, eu vou remover isso aqui. Na verdade, é ele mesmo, mas eu vou tirar daqui para tirar esse risco aqui do meio do caminho. Estava certo aqui, tá? O final. Então, na hora de entregar o item, o que eu tenho que fazer? Eu descobri qual que é o problema. Não pode estar selecionado aqui um depósito. Esse parâmetro aqui, esses quatro parâmetros aqui da unidade, ele tem prioridade. Então, não pode estar nenhum desses parâmetros aqui selecionado, porque senão ele vai fazer isso aqui quando tiver a possibilidade de ser feito. Então, qual que é o esquema aqui? Aí, eu adentrando aqui o codice, né? Eu fui reler aqui a parte da automação e aí eu encontrei esta parte aqui, ó, dos comportamentos e descobri, né? Que, olha lá, aqui nessa área aqui, ó, eu posso criar parâmetros que podem ser aplicados dentro dessas minhas funções, né? Aqui, ó. E aí, dentro dessa função, ele vai executar uma tarefa dentro dessa instrução. E aí, eu posso colocar esse parâmetro dentro aqui do controle do comportamento. Eu tô ligado que muita gente não entendeu nada, mas eu vou mostrar e vocês vão ver que é muito simples, tá? Eu vou voltar nele aqui. Então, o que que eu quero fazer quando não couber itens? Tira aqui, Marcelo. Opa, peraí. Tira aqui. É, entrega de itens. É, por que que ele passou aqui pra baixo, né? Ah, é por causa do risco aqui, ó. Peraí, deixa eu tirar aqui de volta. E tira aqui. Aí, beleza. Ele vai verificar se tem espaço, né? Já que essa parte aqui tá correta, certo? E aí, eu vou falar pra ele assim. Então, você vai receber itens, certo? Quando tiver essa possibilidade. Que item que você vai receber? A variável, que é o item que foi encontrado no chão. Até aqui, beleza. Terminou? Recebeu o item? Volta a ser batedor, certo? Quando não couber item aqui que tava o erro, o erro, tá? A parte de entregar o item tava certo. Aqui. A parte de entregar o item tava certo. O que tava errado era o destino, tá? Então, é... Depois que fizer isso aqui, certo? Volta de novo a ser batedor também. Beleza? Depois que entregar o item, volta a ser batedor. Batedor é sempre o início da função. Eu tô chamando de função, mas na verdade é comportamento. E o que vai aqui é o seguinte. Eu vou definir um parâmetro e esse parâmetro vai ser um local de armazenamento. Era isso que faltava, tá? Então, eu vou criar mais um parâmetro aqui em cima dentro dessa minha instrução inteira, certo? Dentro do meu comportamento. Desculpa, o nome disso aqui inteiro é comportamento. O nome dessas... Disso aqui são instruções, tá? E o nome disso aqui em cima são parâmetros, tá? Então, eu vou adicionar um parâmetro e qual que vai ser esse parâmetro, certo? Não importa qual que vai ser. O importante é que ele vai ser executado, ó, vou arrastar ele pra cá, ó. Pimba, ó lá. Esse vai ser o meu parâmetro P1, que eu posso mudar ele de novo sem problema. Só que se eu deixar desse jeito, não acontece nada. Então, o que que apareceu aqui pra mim no meu drone aqui, ó? Apareceu aqui no controle de comportamento, apareceu o parâmetro P1 aqui, ó. P1 é de parâmetro 1. E aí eu vou falar pra ele, e qual que é o parâmetro 1? O parâmetro 1, vamos colocar, é esse armazenamento aqui, ó, esse depósito. Então, eu arrasto pra cá, ó. Pimba. Pronto. Agora vai funcionar. Vou dar play, batedor, né, vai sair em busca de itens, né, vai girar o radar. Quando encontrar item, ele vai armazenar e ele vai ir armazenando até encher. Quando encher, ele vai voltar e vai armazenar aquele item aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer mais um armazenamento, é... Aqui eu falei pra vocês que era simples, mano. Ó, a tecnologia de gateway liberou. Calma aí que a gente já vai mexer com isso aí. Ó, agora temos nossa tecnologia de materiais básica, mas para consertar a nave por completo, teremos que pesquisar materiais ainda mais sofisticados. Pesquise materiais avançados. A tecnologia gateway nos forneceu uma série de novas avenidas de pesquisa. Recomendo construir um ressimulador. Sua capacidade de manipular dados em um nível de simulação permitirá a criação e melhoria de tecnologias comparáveis a da nossa nave e essenciais para os reparos que precisamos fazer. Ou seja, o jogo cada hora vai tacando mais coisa na nossa cara. Tenha em mente que a funcionalidade do ressimulador pode produzir resultados imprevisíveis, levando a descobertas interessantes através da experimentação. Lembre-se também que o ressimulador demanda muitos recursos, portanto é possível que precisemos aumentar nossa capacidade de produção. Ok. Beleza, deixa eu só fazer a parte aqui da entrega dos materiais dele para não esquecer. Então eu vou fazer aqui mais um depósito aqui, certo? Dessa forma. Deixa eu ver se ele está fazendo aqui todo o processo aqui. Está encontrando itens ainda, ele está pegando. Vai parar, vai fazer uma verificação, vai rodar aqui o radar, rodou, encontrou, não, voltou, vai girar o radar de novo. Onde você vai, meu filho? Girou, encontrou, pegou. batedor. Será que eu deveria pôr para girar mais vezes o radar? Mas aí eu teria que fazer a instrução de novo, porque às vezes ele está deixando o item para trás. Eu poderia pôr esse radar para repetir mais algumas vezes essa função de coleta de item. Olha lá, porque às vezes ele vai embora de um lugar, é, dá para melhorar, dá para melhorar, com certeza. Mas eu quero ver, eu quero mostrar para vocês que ele volta agora, está indo receber o item, isso. Eu poderia colocar uma função de repetição para repetir umas três vezes o procurar item para que ele não volte para o batedor, porque senão ele volta para o batedor e ele sai de perto desses itens que já estão ali. Vamos ver, ele vai tentar pegar o item, não, pegou. A função de batedor tem que ser a primeira, mas ela não precisa ficar repetindo o tempo inteiro. tem bastante cristal espalhado, e ele continua pegando itens. Aqui, ele está na instrução receber itens. Aí volta para o batedor, dá uma pirulitada, usa o radar, receber itens, batedor, vamos lá, vamos acompanhar, beleza. Já já vai encher. Encheu já de cristal. Olha lá, não tem mais espaço, agora ele entrou no entregar itens. era aqui que ele não entrava. E agora ele tem um destino. Qual que é o destino? O destino é o parâmetro 1, que é aquele armazenamento lá na base. Aqui, que é esse armazenamento aqui. E aí, o que eu vou fazer com esse depósito aqui agora? Eu vou entregar nele, onde eu coloquei? Aqui, lembra que eu tinha colocado aqui um desses transportador portátil? O que eu vou fazer com ele aqui? Eu vou falar para ele que é para ele transportar para cá, para esse outro depósito aqui. Ele vai transportar para cá. Esse depósito vai transportar para cá. Certo? E esse daqui vai transportar para cá. E esse aqui vai transportar para cá. E aí todos vão ficar sempre cheios. Só que eu acho que eu tenho que desmarcar cancelar pedidos. Destravar, destravar. Deixa eu ver. É que ele só pega um... Parece que ele só pega um cristal mesmo. Parece que ele só põe o que ele usa. Ah, agora foi. Agora foi. Aê, pô. Agora sim. Agora sim. Eu acho que eu nem preciso marcar, tá? Me parece que quando tem uma solicitação parece que ele já faz automático, viu? Essa é a impressão que eu estou tendo. Parece que quando tem a solicitação ele já faz automático. Mas o mais importante é isso. Agora eu tenho o cristal aqui o tempo inteiro. Agora eu tenho o cristal aqui o tempo inteiro. Eu posso até tirar aqui aquela demanda que eu tinha que colocar de alta prioridade. Aí, ó. Agora dessa maneira aqui eu posso simplesmente dar um C e um V aqui e aqui. Ele já copia as configurações. Vamos ver se copiou mesmo. Olha lá. Tirou alta prioridade de tudo aqui, ó. Então eles não se preocupam mais em entregar cristais aqui. Mas aqui a entrega dos cristais tem que ter prioridade. Nesse aqui. Esse aqui acho que não precisa, né? Esse aqui já está. Mas nesse aqui... Deixa eu ver. É, esse aqui é prioridade alta. Nesse aqui é entrega dos cristais. Perfeito. Está vendo aí como o negócio vai desenrolando aos poucos? É, pô. O negócio vai funcionando. É... O que eu estava fazendo aqui, né? Eu preciso... Putz, mano. Eu não acredito que eu fiz isso aqui. Cancela. 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 Eu jurava que eu estava colocando o negócio sem nada em cima. Pior que eu acho que eu não tenho para onde levar, né? Vou ter que fazer mais um depósito. Vou fazer mais um depósito aqui, ó. E aí eu preciso de depósitos aqui na frente para colocar as coisas que eu vou produzir aqui. Que aqui eu vou continuar meu mercadinho. Então, depósitos aqui, 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 aqui e aqui. Este primeiro aqui eu já vou colocar ele para produzir esse cara aqui, o transportador portátil. Porque a gente vai começar a usar bastante isso aqui. Tá? Então, infinito. Certo? E quando terminar a construção aqui ele já vai mandar para cá. Olha lá. Terminou. e aí eu quero que ele envie para cá depois de pronto. Então, sempre vai ter transportadores portáteis aqui. Eu não sei se ele vai fazer a entrega ou se ele vai equipar, né? Mas eu acho que ele faz a entrega. Acredito que ele faça a entrega. Como é que está a minha produção de fios aqui? Eu tenho bastante... Tá, tem bastante coisa, mas eu acho que eu preciso de mais... É porque eu liberei mais produtos, né? Para serem processados. E dentre esses produtos... Deixa eu ver. Eu tenho que fazer esse cara aqui o ressimulador. Olha lá, eu preciso do pó de cristal, ó. E para fazer o pó de cristal eu vou precisar de uma nova estrutura que é essa aqui, ó. A refinaria. Aqui, ó. Já vamos fazer já a refinaria também infinitamente. Certo? Refinaria. Fez. Já manda para cá. Aí, aqui. O que eu vou fazer nesse aqui? Depois eu vou começar a fazer a extração de praga, né? Então, eu vou colocar aqui também para deixar fazendo aqui extratores de praga. Deixa eu puxar isso aqui para cá também. Aí, boa. Ele trouxe para cá os itens que não está usando, tá? Quando você usa esse cara aqui, ó. Itens que são específicos para fazer a demanda de construção ele não transfere. Tá? Então, aqui ele só está transferindo os itens que são fabricados e os itens que ele não vai usar. Então, já já essas outras placas de circuito vêm para cá também. E aí, eu vou instalar isso aqui nesse cara aqui. Ué, reservado para um pedido de saída. Quem é que está vindo buscar isso aqui? Levar e ir embora. Tá, agora eu tenho um aqui, ó. Instalar ele aqui. Instalou? Instalou. Olha lá, ó. Está instalado. Então, agora esses edifícios aqui não precisam mais de drone para carregar as coisas para o depósito. Certo? Então, este aqui eu vou para fabricar o que aqui? Eu já tenho braços mecânicos já, né? Aqui, ó. Vamos arrastar para cá. Eu tenho que fazer algumas construções que vai usar o braço mecânico. Já vamos colocar aqui e eu já vou vendo o que é. E depois eu tenho que fazer para refinaria. Então, vamos colocar mais desses caras aqui. Um, dois, três. Pelo menos três por enquanto. Entregou aqui? Entregou. Vou trocar aqui para braço mecânico. Robótico, na verdade, né? E aqui? Eu precisava instalar mais um desse daqui, ó. Neste cara aqui, ó. Para poder transferir os itens também automaticamente. Ó, vai instalar agora. Aí, boa. Este está mudando para cá. Este está mudando para cá. Este está mandando para cá. Aqui eu já tenho duas refinarias prontas. Vamos passar essas refinarias para cá, ó. Uma, duas. Que eu já vou ver quais são os itens que ela pode fabricar. Quanto custa para construir esse simulador? Reconstruir objetos em um nível de simulação. Nossa! Tá, eu tenho a maior parte dessas coisas. Eu só não tenho esse cubo grande aí que eu acho que ele faz exatamente aqui, ó. É, aqui, ó. Estrutura de alta densidade e depois eu tenho que fazer o cubo. Mas para fazer o cubo eu preciso do... Nossa! Começou a ficar complexo, hein? Aí eu já preciso do... Peraí. Vamos fazer isso aqui, então. Infinito. Copia e cola. Certo? E aqui, nessa refinaria, aqui, ó. O pó de cristal. Vamos fazer também. Infinito. Certinho. Faltou só os armazenamentos na frente. Está começando a... A crescer a fábrica. Começando a crescer. Eu preciso melhorar meus drones. Ih, caramba. Esse aqui está errado. Esse aqui é daqui... Peraí. É aqui, ó. Aê. Aí, agora está certo. Vou botar o tab aqui para ver se está certinho e está certo agora. Aí, beleza. E aí, as próximas pesquisas... Quais seriam? É... Terminou já a pesquisa... Aí, liberou a parte do avançado. Então, aí agora começa a ficar avançado, né? E depois ainda vem robôs, ó. Depois dessa aqui, ó. Então, o negócio vai ficar top mais para frente. Essa daqui, ó. É... Materiais avançados. Foi que a IA pediu para eu pesquisar. E aí, com materiais avançados, eu posso produzir o prédio largo, né? Que aí eu tenho um espaço grande para colocar itens. Certo? Eu posso produzir um prédio dois por um com duas entradas médias e oito slots. Esse aqui seria perfeito para eu começar o meu mercadinho, ó. Esse aqui vai oito slots e duas entradas médias. Então, dá para arrebentar na produção. É... Esse aqui tem oito slots também. Tem uma entrada média, duas pequenas. Mano, muito bom esses prédios. E libera o cristal refinado, que é a próxima evolução do cristal. Só que para fazer essa pesquisa, eu preciso de 60 estruturas de alta densidade e 60 desse cabo aqui, ó. Esse cabo, eu acho que é na refinaria. Vamos ver aqui, ó. Refinaria. É aqui, ó. Cabo. Infinito. Certo? Está faltando ferro para fazer essas produções aqui. Olha a impressão minha. É, está começando a ficar longe já as coisas, ó. Preciso de mais drones mesmo. Qual que é o tempo para fazer um blocão desse aqui? Nossa, 40 segundos. Isso é louco. E isso aqui? 10 segundos. E esse cabo aqui? 20 segundos. Isso aqui é muito demorado. Eu vou trazer mais um braço para cá e fazer mais um. Nossa, os tempos de produção, 40 segundos é embaçado, hein? 40 segundos. É osso. Ó. E o meu lixeiro, agora sim, ele está trabalhando como deveria. Eu só vou precisar melhorar depois esse algoritmo dele aqui, né? Porque eu quero que depois disso aqui deve ter alguma função matemática aqui de repetição. É, na matemática não está. Depois eu vou ver aqui que eu não quero perder tempo de gravação do episódio aqui. Depois eu vou ver com calma e aí eu vou acabar encontrando essa função aí para fazer algumas vezes um determinado. Porque eu quero que ele procure itens mais vezes quando ele parar. Porque senão ele sai como batedor e aí ele deixa itens para trás. Ele poderia ter pego esse recurso aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Toda hora ele vai e pega o item e aí ele gira de novo e volta para o batedor. Não quero mais que ele volte para o batedor. Quero que ele repita a função de procurar item no chão. Será que se eu só aplicar mais filtros aqui de item no chão resolve? Acho que não, né? Acho que aqui é só filtrar para... São tipos diferentes de coisa que ele pode procurar. Eu tenho que dar play de novo, tá? no comportamento porque senão ele... Cadê ele? Aqui, ó. Tem que dar play de novo. Toda vez que eu troco alguma coisa ele... Vamos ver. Não, tá vendo? Ele procurou pelos três itens ao mesmo tempo, ó. Não é isso, não. Não é isso, não. Nossa, agora a imagem ficou... Ficou feio agora o negócio. Tem por causa da praga aí, ó. Já tá passando já, pelo visto. Eu mandei equipar aqui? Ou não? Não, não mandei ainda. Eu vou equipar esse cara aqui, ó. O transportador portátil nesse aqui do meio. Nesse aqui do meio. E aí ele vai ser... Ah, ele não tem onde pôr os itens, ó. Então você traz para cá. Você traz para cá, certo? E aí depois eu vou fazer mais aqui. E aí a entrega sempre vai ser aqui, ó. Nesse cara. Olha, ele tá voltando. Agora ele voltou. Tem espaço, ó. Aí largou as coisas. Aqui, ó. Para produzir o pó do cristal, eu preciso da areia de sílica. Então eu preciso ir buscar mais, ó. Aqui tem bastante, ó. Tem até um grande ali, ó. Vamos fazer alguns postes aqui. Deixa eu ver. É B. Aqui na biblioteca. Aqui, poste mais a luz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui não dá. E aqui? 8 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E depois mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nossa, deu certinho. E depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, aqui não dá. Mas aqui ele já vai alcançar bastante já com esse poste. Porque eu estou sem pó. Pó de sílica. Show. Pó, peraí. Aí. Tudo ok aqui. Tudo ok aqui. Refinarias já. Disposição. Mas já está produzindo isso aqui? Parece que sim. Acho que está. Vamos colocar a pesquisa para fazer então, vai. Materiais avançados. Definir pesquisa. Pronto. Isso aqui vai demorar um pouquinho, viu? Eu preciso aprender como é que evolui em larga escala, né? Como é que avança em larga escala. Porque os itens vão ficando cada vez mais longe. O binério de ferro está aqui, ó. O binério de metal, no caso, né? Aqui tem um grande aqui. Eles estão pegando daqui e levando para lá. Eu acho que é mais ou menos aqui. Quer ver, ó? Aqui, ó. Na logística avançada. O que a gente libera aqui, ó? A gente libera receptor de rádio, transmissor de rádio, que são sinais, né? Libera o armazenamento interno. Isso aqui usa a entrada interna como espaço de item. Libera o armazenamento pequeno. Expande o armazenamento da estrutura para mais quatro espaços. Ou seja, dá para armazenar muito mais coisa, né? Posicionador. Depois dele tem o depósito de drones. Deve ser isso aqui, ó. Ó. Porto de drones. Comporta dois drones. E esse aqui é o drone, ó. Drone feito exclusivamente para transferir itens a uma curta distância. É esse cara aqui que a gente tem que ir atrás, ó. A velocidade de movimento dele é 3. Estranho, né? Poderia ser um pouquinho mais rápido, eu acho. E ele não é barato não, tá? Ele vai um cubo desses grandes aí. O cabo e duas placas. Tá, tem que fazer para saber como é que é. E ainda libera o armazenamento médio que aumenta nove espaços. Caramba! Mas ele deve ir num acoplamento médio, né? Se ele é médio, ele vai num acoplamento médio. Ele não é interno, com certeza. Tem muita coisa para ver, hein? Muita coisa. Bom, mas eu acho que por esse episódio aqui está de bom tamanho. Né? Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo. Deixar produzindo essas coisas. Dar uma expandida aqui. Esse braço aqui podia estar produzindo o quê? Vou produzir mais estrutura de alta densidade que eu vou ver que isso aqui vou usar muito. Quando vocês forem jogar, tá? Foquem nessas produções de estrutura. Estruturais, ó. Tá vendo? Placa de ferro, placa de metal, placa reforçada, essa placa energizada. E são todas evoluções umas das outras, tá? E estrutura de alta densidade. Pelo menos por enquanto eu fui até aqui, né? Tá? Foquem nisso que é importante. Você evolui muito mais rápido quando você tem grandes produções disso. Beleza? Finalizar por aqui. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou! Tchau, 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 tchau.